Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos usar a agulha 3mm e vamos usar o fio Mais Bebê. Vamos fazer um lindo modelo e super fácil, de sapatinho de crochê. Para este modelo, vamos fazer um cordão de correntinhas com duas vezes o tamanho do pezinho do bebê. Vou fazer para o tamanho de até 3 meses, então farei 20cm de cordão de correntinhas, já que esta idade tem em torno de 10cm de pezinho. Porém, teremos que fazer números ímpares de correntinhas. No meu caso, com este fio e esta agulha, tive que fazer 45 correntinhas para ter os 20cm. Agora, iremos trabalhar por toda esta fileira, apenas pontos baixos. Eu sou a professora Mari e quero te convidar para se inscrever no canal e já deixar o seu like. É um grande prazer ter você por aqui. Música Música Vamos fazer duas correntinhas e virar o nosso trabalho. Música No ponto seguinte, faremos um ponto alto. Música Seguiremos fazendo apenas pontos altos por toda esta fileira. Música Iremos finalizar a fileira com um ponto alto nesta última correntinha. Música Faça duas correntinhas e vire o seu trabalho. Música Agora, vamos pular um ponto e no seguinte, faremos um ponto alto em relevo. Música Música No ponto que pulamos, iremos fazer um ponto médio alto. Música 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 Novamente, pularemos o próximo ponto e no ponto seguinte, faremos um ponto alto em relevo. Música Voltamos no ponto que pulamos e faremos um ponto médio alto. Música Vamos repetindo este padrão até o final da fileira. Música 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 Veja que bonito que já está ficando o nosso ponto para este sapatinho de crochê. Música Agora, observe como vou finalizar esta fileira. Vamos finalizar fazendo um ponto alto nas correntinhas da fileira anterior. Música 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 Agora, faça uma correntinha e vire seu trabalho. Música Iremos trabalhar por toda esta fileira apenas com pontos baixos. Música 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 Vamos finalizar a fileira fazendo um ponto baixo nas correntinhas da fileira anterior. Música Música Faça uma correntinha e vire o seu trabalho. Música Música Novamente, seguiremos fazendo um ponto baixo em cada ponto da fileira anterior até o final da fileira. Música Música Agora, faça duas correntinhas e vire o seu trabalho. Música Música Siga fazendo um ponto alto para cada ponto da fileira anterior. Música Música Agora, repetiremos o padrão. Música 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 Vamos finalizar esta fileira e faremos mais duas fileiras de pontos baixos. Música Música Veja que lindo que ficou. Música 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 Ou seja, o lado que não ficará visível vai ficar para fora agora. Música Agora, observe o passo a passo da costura. Música Depois de costurar toda a lateral do nosso sapatinho de crochê, iremos alinhavar esta parte que deixamos aberto em torno de dois centímetros. Música Música Depois de alinhavar, vamos puxar este fio. Fizemos isto para que fique uma parte arretondada na parte de baixo do sapatinho. Música Pode dar dois ou três pontinhos para fechar qualquer abertura que tenha ficado. Música Pode arrematar os fios que sobraram. Música Música Vamos colocar um pouco de fio na agulha e vamos alinhavar de um marcador a outro. Música 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 Ficaremos com duas pontas de fios para cada lado. Você pode dar dois nós para que possamos fechar a frente do nosso sapatinho. Música Pode arrematar as sobras de fios e virar o sapatinho para o lado certo. Música Nossa base já está prontinha. Agora, vamos enfeitar nosso modelinho de sapatinho. Prendi outra cor do mesmo fio, o fio mais bebê. Agora, vamos fazer apenas pontos baixos por toda a fileira. Música Vamos fazer ponto segredo para enfeitar a borda do sapatinho. Música Pulamos dois pontos e no terceiro faremos outro. Música Estou fazendo esticando bastante para que fique bem visível para vocês. Porém, eu aconselho, quando vocês fizerem, esticar um pouco menos para que fique bem delicadinho. Música Você fará até o final da fileira desta forma. Depois, pode arrematar os fios e estará finalizado. Música E vejam só, que coisa mais linda que ficou este modelinho. Como eu falei anteriormente, fazendo ponto segredo menor, ele fica mais delicado. Música Fiz um cordão de correntinhas e passei pelos pontos. Assim, deu mais um lindo efeito no nosso modelinho, não foi? Música Se gostou do canal e quiser ajudar com alguma contribuição, é só clicar no botão valeu. Super obrigada por sua presença por aqui. Música 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 Música